Cântico dos Cânticos Capítulos 1, 2 e 3 Este é o Cântico dos Cânticos, a mais bela das canções de Salomão. Que os seus lábios me cumpram de beijos, o seu amor é melhor do que o vinho, o seu perfume é suave, o seu nome é para mim como um perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leve-me com você, vamos depressa. Seja o meu rei e leve-me para o seu quarto. Ó rei, ficaremos alegres e felizes por sua causa e cantaremos o seu amor, que é mais agradável do que o vinho. Não é sem razão que o amam, ó rei. Mulheres de Jerusalém Eu sou morena, porém sou bela. Sou morena, escura como as barracas do deserto, como as cortinas do palácio de Salomão. Não fiquem me olhando assim por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uvas. Por isso não tive tempo de cuidar de mim mesma. Diga, meu amor, aonde é que você leva as suas ovelhas para pastar? Onde é que elas descansam ao meio-dia? Diga, e assim não terei de andar procurando você entre as ovelhas dos outros pastores. Se você, a mais bela de todas as mulheres, não sabe o lugar, siga as ovelhas dos outros e assim encontrará pasto para os seus capritos, perto das barracas dos pastores. Você é tão bela, minha querida, como os animais da carruagem de faraó. O seu rosto é lindo no meio de duas tranças. Como é formoso o seu pescoço enfeitado de colares. Vamos fazer para você uma corrente de ouro, toda enfeitada de prata. Quando meu rei estava sentado no seu sofá, sentia-se o cheiro agradável do meu perfume. O meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os meus seios. O meu amado é como as flores do campo nas plantações de uvas que ficam perto da fonte de jete. Ah, como você é bela, minha querida. Como você é linda. Como seus olhos brilham de amor. Como você é bela, meu querido. Como é encantador. A grama verde será a nossa cama. Os cedros serão as vigas da nossa casa. E os pinheiros serão o telhado. Eu sou a rosa dos campos de Saron. Sou o lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos. Assim é a minha amada entre as outras mulheres. Como a macieira entre as árvores da floresta. Assim é o meu amado entre os outros homens. Eu me sinto feliz nos seus braços. E os seus carinhos são doces para mim. Ele me levou ao salão de festas. E ali, oh, nós nos entregamos ao amor. Tragam passas para eu recuperar as minhas forças. E maçãs para me refrescar. Pois estou desmaiando de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça. E a direita me abraça. Mulheres de Jerusalém. Prometam e jurem. Pelas gazelas e pelas corças selvagens. Que vocês não vão perturbar o nosso amor. Estou ouvindo a voz do meu amor. Ele vem depressa. Descendo as montanhas. Correndo pelos montes. O meu amado é como uma gazela. É como um filhote de corso. O meu querido está ali. Do lado de fora da nossa casa. Ele está olhando para dentro. Pelas janelas. Está me espiando pelas grades. O meu amor está falando comigo. Venha então, minha querida. Venha comigo, meu amor. O inverno já foi. A chuva passou. E as flores aparecem. Nos campos. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas. Os figos estão começando a amadurecer. E já se pode sentir o perfume das paeiras em flor. Venha então, meu amor. Venha comigo, minha querida. Você está escondida como uma pomba na fenda de uma rocha. Mostre-me o seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz. Pois a sua voz é suave. E o seu rosto é lindo. Peguem as arposas. Apanhem as arposinhas. Antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas. Que está em flor. O meu querido é meu. E eu sou dele. Ele leva as suas ovelhas para pastarem. Entre os lírios. Enquanto o dia ainda está fresco. E a escuridão está desaparecendo. Meu querido. Volte depressa. Correndo como uma gazela. Como um filhote de corso nos montes de Beter. Noites e noites na minha cama. Eu procurei o meu amado. Procurei. Porém não o encontrei. Então me levantei. E andei por toda a cidade. Pelas ruas e pelas praças. Eu procurei o meu amado. Procurei. Procurei. Mas não o pude achar. Os guardas que patrulham a cidade me encontraram. E eu perguntei. Vocês viram o meu amado. E logo que saí de perto deles. E eu o encontrei. Eu abracei o meu amado. E não o deixei ir embora. Até que ele foi comigo à casa da minha mãe. Ao quarto daquela que me deu a luz. Mulheres de Jerusalém. Prometam e jurem. Pelas gazelas e pelas corças selvagens. Que vocês não vão perturbar o nosso amor. O que é aquilo que vem subindo do deserto? Parece uma nuvem de fumaça de mirra. E de incenso. E de todo tipo de perfumes vendidos pelos mercadores. É a liteira do rei Salomão. Sessenta soldados. Os melhores de Israel. Formam a sua guarda pessoal. Todos eles sabem usar bem a espada. E são treinados para a guerra. Cada um está armado com uma espada. Por causa dos perigos da noite. A liteira que o rei Salomão mandou fazer. Era de madeira da melhor qualidade. As suas colunas eram cobertas de prata. E o seu teto. Era de tecido bordado a ouro. As suas almofadas. Forradas de fino tecido vermelho. Foram feitas com carinho. Pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião. Venham ver o rei. O rei Salomão está usando a coroa que recebeu da sua mãe. No dia do seu casamento. Naquele dia de tanta felicidade. Cântico dos Cânticos. Capítulo 4 Como você é bela, minha querida. Como você é linda. Como seus olhos brilham de amor atrás do véu. Os seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabras descendo as montanhas de Gileade. Os seus dentes são brancos como ovelhas com a lã cortada que acabaram de ser lavadas. Nenhum deles está faltando. E todos são bem alinhados. Os seus lábios são como uma fita vermelha. E a sua boca é linda. O seu rosto corado brilha atrás do véu. Você tem o pescoço roliço e macio, elegante como a torre de Davi, onde estão pendurados mil escudos, parte das armaduras de soldados valentes. Os seus seios parecem duas crias. Crias gêmeas de uma casela pastando entre os lírios. Eu irei até a montanha da mirra, até a montanha do incenso, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Como você é linda, minha querida. Como você é perfeita. Desça comigo dos montes de Líbanos, minha noiva. Desça do alto dos montes, do Amana, do Senir e do Hermon, onde vivem os leões e os leopardos. Com um só olhar, minha noiva. Meu amor, com uma só pérola do seu colar. Você me roubou o coração. Como são deliciosas as suas carícias, minha namorada, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é o mais agradável que existe. Os seus lábios têm gosto de mel, minha querida. A sua língua é para mim como leite e mel. E os seus vestidos têm o cheiro dos montes Líbanos. Minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado. É uma fonte particular. Nesse jardim as plantas crescem bem. Crescem como um pomar de romãs e dão as melhores frutas. Nele existe hiena e nardo. Existe nardo e açafrão, canela e jasmim azul e todas as espécies de incenso. Há também mirra e aloés e outras plantas perfumosas. Você é a fonte do meu jardim, a corrente de água doce, o ribeirão que corre dos montes Líbanos. Levante-se, vento norte, venha, vento sul. Sopre sobre o meu jardim e encha o ar de perfume. Deixe que o meu querido venha ao seu jardim e coma as suas melhores frutas. Cântico dos Cânticos Capítulo 5 Já entrei no meu jardim, minha noiva, minha querida. Estou colhendo mirra e outras plantas perfumosas. Estou comendo o meu favo de mel e bebendo o meu vinho e o meu leite. Vocês que se amam, comam e bebam até ficarem embriagados de amor. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então, ouvi o meu amado bater na porta. Deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. A minha cabeça está molhada de sereno e o meu cabelo está úmido de orvalho. Eu já tirei a roupa. Será que preciso me vestir de novo? Já lavei os pés. Por que sujá-los outra vez? O meu amor passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu. Eu já estava pronta para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra e os meus dedos também. E eu segurava o trinco da porta. Então, abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz. Procurei-o, porém não o pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram. Eles me bateram e me machucaram. E os guardas das muralhas da cidade me arrancaram a capa. Prometam, mulheres de Jerusalém. Se vocês encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Você, a mais bela das mulheres, responda. Será que o seu amado é melhor do que os outros? O que é que ele tem de tão maravilhoso para fazermos essa promessa a você? Entre dez mil homens, o meu amado é o mais bonito e o mais forte. O seu belo rosto é curado. Os seus cabelos são compridos e ondulados e pretos como as penas de um covo. Os seus olhos são como os olhos das pombas na beira de um racho. Pombas brancas, como leite, banhando-se ao lado da correnteza. O seu rosto é bonito como um jardim de plantas perfumosas. Os seus lábios são como lírios que deixam cair pingos de mirra preciosa. As suas mãos são bem feitas e enfeitadas com anéis de ouro e pedras preciosas. A sua cintura é como um marfim polido, coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore assentadas sobre bases de ouro puro. O meu amado parece um dos montes líbanos e é elegante como os cedros. É doce beijar a sua boca e tudo nele me agrada. Assim é o meu amado. Assim é o meu noivo. Mulheres de Jerusalém. Cântico dos Cânticos Capítulo 6 Você, a mais bela das mulheres, responda. Para onde foi o seu amado? Que caminho ele seguiu? Nós a ajudaremos a encontrá-lo. O meu amor desceu ao seu jardim aos canteiros perfumosos. Ele está alimentando as suas ovelhas no jardim e colhendo lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios. Minha querida, você é bonita como a cidade de Jerusalém, encantadora como a cidade de Tirza e impressionante como essas duas cidades. Desvide-me os seus olhos, pois eles me perturbam. Os seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabras descendo as montanhas de Gileade. Os seus dentes são brancos como ovelhas com a lã cortada que acabaram de ser lavadas. Nenhum deles está faltando e todos são bem alinhados. O seu rosto porado brilha atrás do véu. Pode haver sessenta rainhas, oitenta concubinas e muitas moças. Mas eu amo somente uma, aquela que é perfeita como uma pomba. Ela é filha única e é querida da sua mãe. Todas as mulheres olham para minha amada e dizem que ela é feliz. Rainhas e concubinas a elogiam e dizem Quem é esta que parece o nascer do dia que é bela como a lua, brilhante como o sol, impressionante como esses dois astros e luminosa como o céu cheio de estrelas? Eu desci ao jardim das amendoeiras para olhar as plantas novas do vale para ver se as parreiras estavam brotando e se as romanzeiras estavam em flor. Eu estou tremendo. Você me deixou ansioso para amar-me. Tão ansioso como um condutor de carros de guerra para entrar na batalha. Volte, volte, sua vida. Volte, volte. Nós queremos ver você dançar. Por que vocês querem me ver dançando a dança da noiva? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cântico dos Cânticos Capítulos 7 e 8 Oh, filha de um príncipe Como são bonitos os seus pés calçados de sandálias As curvas dos seus quadris são como joias são trabalho de um artista O seu umbigo é uma taça onde não falta vinho A sua cintura é como um feixe de trigo cercado de lírios Os seus seios parecem duas crias Crias gêmeas de uma gazela O seu pescoço é como uma torre de marfim Os seus olhos são como os poços que ficam ao lado dos portões da grande cidade de Esbom O seu nariz é tão belo como a torre do Líbano de onde se avista Damasco A sua cabeça está sempre erguida como o Monte Carmelo Os seus cabelos são como a púrpura Até um rei ficaria preso nas suas tranças Como você é linda minha querida Como você me dá prazer Como é agradável a sua presença Você é tão graciosa como uma palmeira Os seus seios são como cachos de dâmaras Vou subir na palmeira e colher os seus frutos Os seus seios são para mim como cachos de uvas A sua boca tem o perfume das maçãs E os seus beijos são como vinho delicioso Então que o meu querido beba suavemente deste vinho que escorre que escorre entre seus lábios e dentes Eu sou do meu amado e ele me quer Venha querido vamos para o campo vamos passar a noite nas plantações de uvas vamos levantar cedo e olhar as parreiras para ver se elas já começaram a brotar Veremos se as flores estão se abrindo e se as romanzeiras já estão em flor Ali eu lhe darei o meu amor Podemos sentir o perfume das mandrágoras Todas as frutas saborosas estão na nossa porta Querido eu guardei para você todo tipo de frutas as frutas frescas e as secas Que bom seria se você fosse meu irmão se tivesse sido amamentado por minha mãe Então se eu me encontrasse com você na rua poderia beijá-lo e ninguém se importaria Eu o levaria para a casa da minha mãe e você me ensinaria Eu lhe daria vinho com especiarias e o meu vinho de romance para você beber A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a direita me abraçaria Prometam mulheres de Jerusalém que vocês não vão perturbar o nosso amor Quem é esta que vem subindo do deserto de braço dado com seu querido Debaixo da macieira eu acordei você ali onde você nasceu no lugar onde a sua mãe o deu à luz Grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo O amor é tão poderoso como a morte e a paixão é tão forte como a sepultura O amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor e nenhum rio pode afogá-lo Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas receberia somente o desprezo Nós temos uma irmãzinha que ainda tem seios pequenos O que faremos por nossa irmãzinha quando um rapaz quiser namorá-la? Se ela for uma muralha nós a defenderemos com uma torre de mata Se ela for uma porta nós a reforçaremos com um sarrafo de cedro Eu sou uma muralha e os meus seios são as suas torres Por isso o meu amado está certo de que estou bem protegida e segura Salomão tinha uma plantação de uvas num lugar chamado Baal Ramon Ele escolheu lavradores para cuidarem dela Cada um tinha de lhe pagar mil barras de prata Eu também tenho a plantação de uvas e faço dela o que quero Salomão venha receber as suas mil barras Lavradores venham receber duzentas barras pelo seu trabalho Minha querida os meus companheiros estão querendo ouvi-la Eu também quero ouvir a sua voz no jardim Venha depressa meu amado correndo como uma gazela como um filhote de corso que salta sobre os montes perfumosos later minha tinta para oi-la e para oi-la Obrigado.